Havia um pastorzinho que andava a pastorar Saiu de sua casa e pôs-se a cantar Chegando ao palácio a rainha lhe falou Dizendo ao pastorzinho que seu canto lhe agradou Dó ré mi fa fa fa, dó ré dó ré 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 Dó sol fa mi mi mi, dó ré mi fa 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 Dó ré mi fa fa fa, dó ré dó ré 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 Dó sol fa mi mi mi, dó ré mi fa 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 Dó sol fa mi mi, dó ré 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 ré